Bom dia Hoje é Setsubum Ontem também expliquei pouco O que significa Setsubum Interessante Dia 3 é Setsubum Dia 4 é Lichum Então Entre Setsubum Do Lichum Tem distância De mais de 3 mil anos Tem distância Não é que hoje é Setsubum Amanhã Lichum Comemorando data Quer dizer 3 mil anos atrás Aconteceu uma coisa Trágica No mundo Aqui fala Ushitora no Kami Ushitora no Kami Significa Kunitoko Tachino Mikoto Kunitoko Tachino Mikoto Durante Era do Noite Salvo como Kanzenbosatsu Mas é a mesma divindade Então 3 mil anos atrás Foi Que tinha Tinha Como Reino de Deus Aqui na Terra Divindades Morava Habitava Este globo terrestre Por isso Chegada do Reino de Deus Agora É segunda vez Não é primeira vez Aconteceu uma vez Foi Foi um mundo Maravilhoso Mas Acabou Terminou Aí veio Era da noite Mundo da noite Como aqui no último Salmo Também fala Vai neste mundo Brilhar o poderoso Deus E o nome Na tão esperada Segunda vinda De Cristo Segunda vinda De Cristo Está na Bíblia Novo Testamento Jesus Farou Vem Segunda vinda De Cristo Vai acontecer No mundo Futuro Quer dizer Profetizou Essa segunda Parábola É muito interessante Por isso Desta vez Reino de Deus É segunda vez Primeira Primeira vez Não deu certo Então Este Primeiro Reino de Deus Que estava aqui Quem governava O Estorado no caminho Meçam a falar O Estorado no caminho Acompanha Humanidade Desde o começo Milhares de anos Ensinou Palavras Para falar Letras Acompanha A civilização Da humanidade Sempre Dizem que quando Ele aparece O jeito Que estava Bem antigo Roupa Feita de Folha De Árvore Não tinha Nem pano Bem Primitivo Bem primitivo Mas Tinha Espiritualidade Tinha Justiça O que é certo O que é errado A humanidade Sabia Percebia Tinha Luz Na sua Própria Alma Mas perdendo Pouco a pouco Deu uma Confusão Não sabe mais O que é certo O que é errado O que é bem O que é mal Está totalmente Confuso Né Então Essa época No último O que que aconteceu Já estava chegando O fim Do era do dia Né Então Pouco a pouco Não é só Ser humano Divindades Que começou A reclamar Porque o mundo Estava tão Justo Impossível Assim O mundo Né E liderado Uma Divindade Né Que criou Opinião Público Quer dizer Maioria Absoluto Que ficou Contra Com o Estrula Nukami Corinto Nukami Queria Expulsar Queria Extinguir Ele Para ter Vida melhor Para eles Como eles Querem Que podem ter Vontade Aí Resolveram Resolveram Prender Na direção Nordeste Que Quer dizer Mataram Mataram Então Morreu Ele foi No mundo Espiritual E Ficou como Juiz Dos mortos Ele que Julgava Os mortos Onde você vai Julgava Bem e do mal Né Juiz Né Permaneceu Durante Treze mil anos Uma parte Porque Deus Divide Né Não é como ser Mas Outra parte Dele Do Kunetokutatunumikoto Apareceu Nasceu Dois mil Quase seiscentos anos Atrás Como Isunomi No Japão E tornou Kanon Para salvar O mundo Pela Misericórdia Sem Distinguir Bem e do mal Sem Sim Porque Não tinha outro jeito Porque durante Era da noite Por isso Kanon Considerado Como Buda De misericórdia Ele Salva As pessoas Né Então Isso é Origem Origem do Kanon Missão De Mishu Sama Né Então Esse fato É muito importante Muito importante Bem no começo Da messiânica Falava muito Tem muitos Ensinamentos Sobre isso Depois começou Perder Essência Né Mas é bom Lembrar Bom saber E depois No dia 4 De fevereiro Chama Lixo Dia que Aparece Kunitokotachi no mikodo Tokotachi no kami Para este mundo Mundo material Este mundo Saindo Do mundo Invisível Vem Para cá Fazer o que? Para julgar Seres humanos Vivos Ele julgava Os mortos No mundo espiritual Agora Agora ele está Julgando Seres humanos Vivos Neste mundo Então ele está ligado Muito Diretamente Com o juízo final Juízo final Extinguir Separar Bem e do mal Para estabelecer Reino de Deus Aqui na terra Então esse dia 4 4 de fevereiro No 1955 O senhor tem Dia 10 Mês-am faleceu Dia 10 Último culto especial Dia 4 De fevereiro Sexto dia antes Foi feito Culto Então Mês-am explicava o seguinte Dia 15 de junho Cada ano que passa Dia 15 de junho Culto especial do Dia do reino de Deus Tijotengoku Aumenta a luz de Deus A partir dessa data No dia 4 de fevereiro Muda cenário Plano de Deus Que Uma mudança É como se fosse você Abrindo página Ou seja Mudando cenário Do teatro Uma mudança muito grande A partir do dia 4 Então bem diferente Dia 4 muda Destino do mundo Quero dizer Para a direção do Ira do dia Acelerando cada vez mais Purificação Mesmo tempo Destruição E mesmo tempo Do Construção Aparece Construção E também Aparece Destruição Esse dia 4 Então Lichun É muito importante Isso é amanhã Como falei Interessante Como é que Seria Um dia Diferente de um dia Mas a diferença De 3 mil anos Data Importante Assistindo Televisão Ontem Toda parte Do Japão Fazendo Cerimônia Mas engraçado Tradição A pessoa não sabe O que está fazendo O que significa Mas continua Continua 3 mil anos Interessante as coisas Então no templo Preparando Feijão Que na verdade Soia Torrando Soia Jogando Isso Fora Farando Demônio Para fora Tradição Todo o tempo A pessoa Indo lá Recebe Esse feijão Fica feliz Leva em casa Isto na verdade Quando Expulsou Condenou Na direção Do nordeste Que fez Essa aí Quer dizer Foi feito 3 mil anos Atrás Essa cerimônia Torrou Feijão Jogou Falando que Se brotar Broto Se brotar Feijão Você Pode voltar Até então Não pode voltar Quer dizer Fechou Então Isso foi Grande cerimônia Que toda a humanidade Fez Talvez Vocês Fez Estava junto A gente também Estava junto Fez isso aí Partiu daí Começou Perder tudo Fez muita coisa Errada Mençam Eu falava Seguindo Para tomar Remédio Não é Nada Bom Não é Bom Para ser Contra Deus Você diz Que pior O pecado Que a humanidade Cometeu E Fez isso aí Condenou Prendeu Deus Verdadeiro E Queria viver Conta própria Libre Mas Divertida Já não tinha mais Noção Bem do mal Então Como o pessoal Bem relaxou Relaxado Entendeu Então Durante Três mil anos Por causa Disso O que Acumulou De macros Impurezas O que Cometeu De pecados Que Incalculável Então Agora tem que Purificar Limpar Tudo isso Para voltar Origem Origem Então Antes Antes De tudo O que Mençam No Faro Primeiro Tem que Arrepender Tem que Pedir Desculpa Perdão Pedir Perdão Para Deus Inconsciente A gente Não tem Consciência Não tem Lembrança A gente Não lembra Nada Mas fez Com certeza Estava De lado Estava De lado Ser humano Engraçado Maioria Estava Lá Então Acha Que onde Maioria Da pessoa Vai Lugar Certo Não sabe O que Que Não Procura Objetivo Mas Todo mundo Indo lá Então Tá bom Aí você Vai atrás Vai atrás Assim forma Opinião Público Assim ser humano Então a pessoa Faz muita Questão Vai muita Gente Ou pouca Gente Todo mundo Acredita Ou Ninguém Acredita Não tem Próprio Julgamento Sabedoria Vai atrás Da pessoa Pessoa Dizem Quando você Vai na cidade Tem Fira Enorme Aí a pessoa Fica atrás Da fira Não sabe Onde vai Mas Interessante Porque Tem tanta Fira Deve ter Alguma coisa Interessante Deve ter Alguma coisa Vendendo Bem barato Ou restaurante Muito bom Aí fica Na fira Engraçado Psicologia Do ser humano É ruim A cabeça Isso que é Perigo Entendeu Mesmo Remédio Você vê Médico Faro Todo mundo Tomando remédio Então deve ser Bom Deve ser Bom Todo mundo Fazendo vacinação Então Tem que fazer Outro Fazem Por que Então Você não Faz Tem que fazer Entendeu Assim forma Opinião Então Nesta época Também Mesma coisa Começou a falar Mal Porque Isso foi Deus Verdadeiro Mas Falava o que Demônio Trocou Falava Demônio Unir Aquele que Tem chifre Na cabeça Demônio Então Começou a falar Ele não é Deus Ele é Demônio Falando 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 Todo mundo Começou a acreditar Acreditar Foi Atrás Da pessoa Não é simplesmente Pessoa Divindade Negativo Foi Atrás E o mundo Ficou assim Vindo Todo Problema Sofrimento Interminável Criou um mundo Infernal Cheio de doença Sofrimento Conflito Uma coisa Incrível Então No dia De hoje Eu acho que mais Eu acho que Sentimento de Arrependimento Grande Espiritualidade Mesmo Bem no começo Que seguiu Para mim Shusama Tinha esse sentimento Eles falavam Muito Arrepender Mesmo Então Para Fazer o contrário Fez Condenar Colocou Então Agora tem que fazer o contrário Trazer Abrir porta Trazer Esta Divindade Para fora Aparecer Justiça Aparecer Luz Força Que é isso que Precisa Entendeu Isso aí Realizar O nosso Arrependimento Então Ministrando Joré Ensinando Divulgando Ensinamento É muito importante Para que A pessoa Desperte Porque chegando A era do dia Entendeu Tem que mudar Direção Este É a origem Mesmo aqui Você vê Segunda Parte Anunciar Devo Este plano Do qual Nada Posso dizer E assim Que fala Nos Nos fala Togotati No cai Quer dizer Tem plano Estratégico De Deus Vai Aparecer Essa Força Está Bem Planejado Tudo Está Dentro Do plano De Deus Mas Deus Querendo Farar Mas Não Pode Farar Não Não Sei se Dá Para Entender Porque Se Farar Atrapalha Se Você Fara Não É Que A gente Fale Se Deus Far Claramente Negativo Também Sabe Ouve Não Pode Saber Só Deus Que Sabe Então Não Pode Farar Mas Se Não Far A pessoa Fica Desesperada Entendeu por exemplo assim a pessoa está passando purificação uma coisa simples você tem que falar que isso não é nada isso vai passar depois que passa vai ficar feliz esse plano ainda dá para falar entendeu? mas quando está quando a pessoa está passando alguma purificação uma coisa difícil a pessoa perdendo esperança está desesperado você queria falar alguma coisa sabendo um pouquinho adiante futuro isso vai passar assim, assim, assim e sua vida vai ser assim mas muitas vezes não pode falar se fará atrapalha esse que é o problema Deus também quer falar também quer falar entendeu? mas não pode falar atrapalha mesmo assim ele fala dá uma ideia então a gente tem que perceber tem que perceber através dos sinais que Deus dá sempre dá só que a pessoa não enxerga não enxerga não acha que coisa é tão importante né através desse sinal não vê claramente futuro graça de Deus né não percebe engraçado então fica no escuro fica desesperado perdendo esperança né é como falei ontem né tudo todas as divindades quer dizer espírito que tinha qualificação divina não é simplesmente homem simplesmente ser humano né tinha força né tinha qualificação divina né que perdeu perdeu e evitou prendeu né deixou preso né então ele fala que eu vou vingar vocês fez tanta coisa né causou tanto sofrimento muito sofrimento eu vou vingar você mas vou vingar dando alegria para você fazendo feliz para você isso é Deus né diferença do Deus e do homem é muito grande entendeu engraçado quando a gente fala fim do mundo tem gente que gosta vai chegando fim do mundo vai desaparecer muita muita gente vai sofrer falando com maior entusiasmo mas se Deus fala sabendo falando isso chora chora de tristeza tristeza né isso é diferença muito grande né mesmo por exemplo você vê com esta inundação deslizamento morreram muita gente aterrada né pessoa vê maneira de você vê friamente isso aconteceu no rio graças a Deus para mim não aconteceu e pensa que aquela pessoa que morreram tinha muita macra por isso julgado por Deus frio né e ainda vai chegar maior quando chega o fim do mundo né pouca gente vai sobreviver e falando né como se fosse própria pessoa estar fora de perigo fora de perigo sentindo diássimo entendeu isso é ruim porque coração ruim coração ruim isso é ponto muito delicado né lembra aquele episódio que me chama viu quase fim da vida um dia estava chorando de sorçando né voz alto chorando mesmo né aí foi um avô da esposa né ou eu acho que mais como tia né foi foi lá perguntou por que mesmo está chorando tanto assim aí Deus mostrou cena do fim do mundo cena do fim do mundo eu nunca imaginei sabia que vai chegar ao fim do mundo mas nunca imaginei é coisa tão feia tão drástico que caindo fogo né do céu né quando olhei quando Deus mostrou fiquei com tanto tristeza né fiquei tão triste que chorando chorando falando que quem fica mais triste é o próprio Deus Deus está triste que isso acontece entendeu essa é diferença né por isso como o Misham fala né cada vez prolongando mais um pouco salvar mais uma pessoa né mesmo sendo uma pessoa para salvar Deus prolongando proterando né chegada né mas a maioria de pessoas não está nem aí continua mergulhando na era da noite fazendo só besteira entende então isto fica cada dia cada vez mais evidente né quando chega esta data né 4 de fevereiro é muito importante essa data né então essa comemoração a gente vai fazer no culto né dia 6 culto mensal junto lixum né na verdade tem que fazer culto especial assim tudo junto fevereiro tem muito culto portanto conforme pessoa despertando futuramente a gente tem que fazer tem que realizar este culto especial pelo menos este dia 4 de fevereiro né no sentido muito grande de revolução quer dizer partir desta data nossa vida também tem que mudar alguma coisa tem que mudar para a direção da era do dia né deixando coisas do passado esquece o passado tem que virar uma página nova tem que entrar uma nova fase da vida né acompanhar a era do dia né evolução da era do dia né alguma coisa tem que mudar né não adianta esperar as coisas boas que acontecem no mundo mas a gente tem que mudar né por isso lembrando isso tem bastante ensinamento publicado sobre isso né portanto lembra isso obrigado não adianta não adianta